Taiwan vai aderir também ao setor do jogo. Casinos da família O em Portugal vivem momentos difíceis. Paulo Portas diz que missão foi cumprida na visita à China. Muito boa noite. Paulo Portas garanta a proteção das instituições portuguesas de Macau. Em visita à escola portuguesa, o ministro diz que Portugal quer uma relação estável e duradoura com o território, para garantir a continuidade dos projetos. Ainda na mira do governo português estão novidades nas exportações de produtos para a China. Novas parcerias económicas que Paulo Portas diz ter concretizado com sucesso na visita à República Popular. Missão cumprida. Depois de oito dias de viagem à China, Paulo Portas, ministro português dos negócios estrangeiros, diz que sai com os objetivos atingidos. Acho que a viagem cumpriu plenamente os objetivos que tinha. Em primeiro lugar, confirmou a parceria estratégica entre a China e Portugal. Portugal é um dos poucos países na Europa que tem essa parceria. E sendo a China uma economia poderosíssima e um mercado enorme, é evidente que Portugal tem toda a vantagem em aproveitar plenamente essa parceria. Uma parceria que abre caminho a novos mercados. Também creio que ficou aberto o caminho, embora ainda seja preciso percorrer algumas etapas, para que mercados importantes e prestigiantes para Portugal sejam abertos às nossas exportações. O chefe da diplomacia portuguesa avançou que espera que para o ano seja autorizada a exportação de outros produtos agroalimentares portugueses, além do vinho e do azeite. Mas além da parceria económica, Paulo Portas diz estar empenhado em garantir o futuro do legado português no Oriente. Em visita à escola portuguesa, o ministro diz estar atento ao processo de transição das instalações da escola. Eu sou especialista em resolver problemas. Eu conheço exatamente a dimensão do problema. Como sabem, está a ser feita uma auditoria para que a transição possa ser feita com todos os factos em cima da mesa. Agora há uma coisa que eu lhe garanto, o que Portugal quer é uma relação estável, longa, duradoura, profícua com a região especial de Macau para proteger o projeto da escola portuguesa de Macau. E eu lhe garanto que isso vai acontecer. A visita à China dos representantes do governo português terminou hoje na escola portuguesa, logo após uma passagem pela Associação de Aposentados Reformados e Pensionistas de Macau. A POMAC fez questão de reunir em privado com o Paulo Portas, mas mais do que falar da Associação de Matriz Portuguesa, os membros quiseram mostrar o apoio a Portugal em altura de crise e assegurar que a comunidade é bem tratada no território. Fizemos uma resenha rápida do que é a POMAC, mas essencialmente o encontro teve por base de lhe dizer que os portugueses, embora distantes, os portugueses, os tais lusodescendentes nestas paragens longínquas do Oriente, também estão disponíveis em apoiar o seu país. O presidente da Assembleia Geral da Associação dos Aposentados Reformados e Pensionistas de Macau disse que assegurou a Paulo Portas que a comunidade portuguesa está a ser muito bem tratada em Macau, particularmente a comunidade aposentada, que o ambiente pós-transferência de soberania é de harmonia com o governo chinês, uma harmonia que aliás Portugal pode e deve tomar como exemplo, para cimentar a relação cada vez mais forte e importante com o país. Bem, acordaram um pouco tarde, infelizmente. Os portugueses estiveram a hibernar durante largos anos, se calhar agora acordaram, ainda bem que acordaram a tempo e hora, também estamos em crise. Talvez teria sido isto porque acordaram, mas tardiamente, mas é bom dizer que vão sempre tarde, mais tarde que nunca. Portanto estamos bem. E a impressão deixada por Paulo Portas foi a melhor. Eu acho que ele tem jeito para os negócios estrangeiros. Então esta passagem pela China, por Macau, está a ser importante? Eu creio que sim, ele também disse que sim, ele deu-me a dizer, deu-me a entender e disse-me que bem provável que o Sr. Primeiro-Ministro venha a Macau. Paulo Portas e a delegação de empresários participaram num jantar ontem à noite organizado pela Câmara de Comércio e Indústria Lusó Chinesa. Antes mesmo foram assinados vários acordos. Um de cooperação entre uma empresa portuguesa de distribuição de vinhos, Quinta da Alorna, e dois parceiros locais. Também um protocolo de cooperação na área do turismo. Este último, assinado entre a Associação Portuguesa de Agentes de Viagens e três associações do território. A ideia é aproximar os agentes de viagens dos dois lados, como explica aqui a Secretária de Estado do Turismo de Portugal. Resta ser desenvolvido como destino e há também aqui uma fantástica oportunidade. Quando nós pensamos que Macau recebe mais de 20 milhões de turistas oriundos da China, é fácil perceber o que é que um esforço de promoção e de organização pode significar aqui em Macau. E quando pensamos também que as empresas de Macau podem operar na China e que os operadores turísticos de Macau podem operar na China, é fácil perceber que há um enorme potencial de Macau enquanto porta de entrada de Portugal num grande mercado asiático e vice-versa. Nós também podemos funcionar como uma porta de entrada, quer na Europa, quer também na América Latina e em África, com quem temos relações privilegiadas. O Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal deixou hoje o território, mas muitos dos empresários que vieram na comitiva vão ficar. Não querem sair daqui, saem perspetivas de negócios, como refere a secretária-geral adjunta do Fórum Macau, Rita Santos. Diz que há um interesse crescente e efetivo dos empresários portugueses nesta parte do mundo. Não tenho parado de receber e-mails dos empresários de Portugal pedindo para procurar parceiros. Eu tenho estado a canalizar os pedidos para os empresários de Macau e muitos deles têm-me dado feedback, que já está a acompanhar o processo e dando apoios a eles. O que aconteceu recentemente foi que três grandes empresas chinesas investiram em três grandes empresas portuguesas. Refirmo à China Three Gorges, que investiu na EDP, à State Grid, que investiu na REN, e à Sinopec, que fez uma joint venture com a Galp no Brasil. E, portanto, é natural que as empresas portuguesas agora queiram começar a seguir estas outras empresas que têm capital chinês e, portanto, que queiram vir aproveitar as oportunidades que o mercado da China tem. O que é que Macau ganha com isto? Macau ganha sempre, desde que hajam empresários de Portugal que venham a Macau, por noitarem Macau, utilizar os nossos restaurantes, fazer compras e, ao mesmo tempo, juntar com os parceiros de Macau. E os empresários no meio poderão, portanto, receber algumas comissões no meio. Muitos deles acabam por constituir parcerias com os empresários de Portugal. Pansio continua a acreditar em Portugal para investir. Palavras de Mário Assis Ferreira, presidente do grupo que junta os casinos da família O, naquele país, esperança numa altura em que o grupo não enfrenta um bom momento. O presidente do Estoril Sol explica que era inevitável o despedimento coletivo da semana passada. Um assunto doloroso. É assim que o presidente do Estoril Sol fala do despedimento coletivo de 38 trabalhadores do casinho Estoril. Mário Assis Ferreira lamenta que tenham de ocorrer. E a razão por que ocorre é tão simples quanto esta. A Estoril Sol este ano acumulou, em termos consolidados, um prejuízo de cerca de 6 milhões de euros. Dado o peso tributário que pagamos, e esse peso tributário traduz-se em 62% sobre a receita bruta, de facto torna-se incomportável a situação e obriga-nos a ter que fazer racionalizações de custos que depois de ir o músculo, depois de ir a carne, praticamente temos que chegar ao osso. E por isso o presidente do grupo espera que o governo português encara o problema a sério. Mário Assis Ferreira insiste na regulação do jogo online, que tem contribuído para a queda das receitas juntamente com a crise. Apesar do cenário, Assis Ferreira acredita que a família de Macau, pioneira nos investimentos em Portugal, continue a apostar no país. E eu acredito que, de facto, Portugal continua a ser, para a família O, e designadamente para Pansiou, como sucessora de seu pai e nossa acionista de referência, Portugal continua a representar um objetivo suficientemente estimulante para, apesar da sua recessão, ela acreditar. Como acredita que, com a nossa força, com a nossa determinação, que é muito característica dos portugueses, de um país com oito séculos de história, nós vamos recuperar. E talvez por isso o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, fez questão de estar com a empresária Pansiou na visita a Macau. Mas há mais para salvar Portugal da crise, como o resgate de investimento e turistas, sobretudo da China. E refiro-me muito especialmente a Xangai e a Pequim, seria fundamental atrair turistas, mas para isso um certo número de condições se colocam. Primeiro é de haver voos diretos. Mário Assis Ferreira aplaude a intenção do Executivo Português de atribuir vistos de residências generosas em troca de investimento e defende que há que fazer com que Portugal seja olhado como um país que vale a pena ir. Mas vinca, não se conquistam turistas chineses com sol e praia.